Fala rapaziada, eu sou Galvatron, hoje tenho algum vídeo pra vocês, tô testando modos da câmera, tá bom? Tô testando os jeitos, bate no mic, os jeitos que ela fica boa, então cada vídeo ela tá de um jeito diferente, tô testando. Bom, um vídeo mostrando como conseguir o Pokémon Ditto usando o Fake GPS, porque o Pokémon Ditto é um Pokémon que muita gente precisa ou quer, por ser um Pokémon que não é fácil de achar, até porque não tem como você achar esse Pokémon tipo, tem um ninho, ou ele apareceu aqui ou pegar, não, é na sorte. Mas com o Fake GPS e com alguns métodos você tem jeitos, assim, de achar o Pokémon Ditto mais fácil. Então hoje eu mostro pra vocês alguns métodos pra você achar o Pokémon Ditto mais facilmente. Bora pro vídeo. Sobre o Ultifone aqui, caso alguém tenha alguma tipo de dúvida de como instalar, é só entrar nesse link, tá aqui na descrição, beleza? É o link aqui do site do Ultifone, iOS Location Changer. Eles também tem várias outras coisas, além de troca de localização, como por exemplo, transferir de WhatsApp pra Android, iOS pra Android, resolver os problemas do iOS, beleza? E mudar a localização, tem esse tipo de função aqui no Ultifone, a gente tá usando aqui a troca de localização. Pra fazer o download é muito simples, tá bom? Pra quem não viu o último vídeo que eu postei, é um vídeo ensinando a baixar o Ultifone, beleza? Mas eu vou só ensinar aqui rapidinho. Free Download vai começar a baixar aqui onde o webcam está, beleza? Só baixou aqui, executou. Vai dar um sim quando aparecer. É que o meu tá baixado já. Vai clicar em Instalar pra começar a baixar tudo. E quando instalar, eu já tá nesse agregativozinho aqui, beleza? Pra você mexer e achar o Dito agora, vamos lá, vou mostrar como é que eu acho o Dito. O Fake GPS que eu vou usar hoje é o Fake GPS Ultifone, beleza? Mas tem outros Fake GPS pra Android também, que fazem essa coisa. Enfim, usem o Fake GPS, eu recomendo o Ultifone pra quem tem iOS, beleza? Bom, pra você aumentar a sua chance de achar um Dito, primeiro você tem que saber quais pokémons que se transformam em Dito atualmente. Aqui ó, os pokémons que viram o Dito hoje em dia no Pokémon Goal, janeiro de 2024, beleza? São Ekans, Ghastly, Spinarak, Natu, Serskit, Numel, Bidoof, Finion, Lillipup, Duel e Swirlyx. Beleza, tendo isso em mente, decora esses pokémons que eu acabei de ler e vá atrás deles em lugares cheios, assim como por exemplo o Parque Ibrapoera, beleza? Eu posso criar aqui uma rota de pontos assim, sei lá, algo desse tipo assim, colocar pra andar devagar, pra andar 14km por hora. E olha, ele vai andando assim, além de ir rachando os seus ovos, ele vai por spawnar pokémons. Você pode ir aqui pegando pokestops, pegando outros pokémons, farmando em geral, tá bom? Enquanto isso a gente vê aqui se spawnam um desses pokémons aqui. Mas eu vou dar uma pausa porque eu tenho um método que é muito melhor usando o Fake GPS pra você conseguir pegar um Dito, beleza? Esse método é o seguinte, vocês vão abrir o Discord, caso vocês não tenham um Discord, criem uma conta no Discord e vocês vão entrar no seguinte servidor. Entra nesse servidor aqui, Pogohub, beleza? Estando nele, vocês vão descer aqui, tá na descrição, beleza? Estando nele aqui, vocês vão descer até aqui embaixo, aqui em Dito. É muito comum que eles mandem coordenadas de Ditos spawnados pelo mundo. Esse Dito vai desaparecer em 5 minutos, ou seja, a gente tem que ir atrás dele agora, ele tá em formato de Spinarak. Só que essa minha conta aqui, ó, eu tô com SoftBan nela, eu tava jogando nela agora, SoftBan, como eu tava jogando, eu não posso usar ela agora pra ir pra um lugar muito longe. Ou seja, eu vou ter que trocar de conta, ou por outra conta aqui, só pra gente pegar esse Dito, beleza? Tem que pôr antes daquele Dito desaparecer. Tô entrando aqui, entrei e vou pegar essa coordenadinha aqui, ó. E vou fazer o seguinte, vou pegar e colocar ela aqui no ultfone, beleza? Mudar a localização, bota essa coordenada aqui, só jogar pra cima aqui. Deve ser em Tóquio, nem sei onde é que esse Dito tá começando a modificar, é bom ir pra lá. Demora um pouquinho pra carregar tudo, beleza? Ele só espanou um negócio aleatório, mas demora um pouquinho pra carregar mesmo, é normal. Ah, ele tá em formato de Coffin. Ah, tá tranquilo, ó. Dito o formato de Coffin, eu peguei essa coordenada aqui. Espera carregar o Pokémon GO aqui. Tchanan, espanou aqui um Coffin embaixo da gente. Beleza, vamos pegar esse Coffin, como quem não quer nada. Acho que nessa conta aqui eu nem tenho um Dito. Só pegar o Coffin aqui. Coffin tá pego e An, ele se transformou em um Dito. Esse servidor do Discord mais esse fake GPS aqui funcionam perfeitamente juntos, beleza? Fica muito bom. Recomendo muito aqui o Ultifone pra fazer isso, junto com esse servidor do Discord que mostra a coordenada de Dito, beleza? Enfim, mas é basicamente esse vídeo. O link pra baixar o Ultifone e o link do Discord tá aqui na descrição. E o Dito tá aqui. Se você não tem gostado do vídeo, se gostaram deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. E é isso, valeu, falou, eu fui. Tchau. E aí E aí E aí Tchau.